Parabéns, parabéns, desculpa, vocês ganharam, parabéns, parabéns porque vocês também ganharam. Não, nós não, quer dizer, fomos nomeados, ganhámos de ser nomeados, a nossa rádio AM80 ganhou, o que é um orgulho para nós perante a dimensão e olhando para o que é, pronto, uma rádio e uma rádio ganhar com outros órgãos é muito bom, é sinal que as pessoas ainda continuam a ouvir rádio e a acreditar na rádio, é um orgulho muito bem, obrigado. João Pedro, nós também acreditamos que para o ano... E parabéns pelo vosso jornal porque é de facto o melhor, o prémio é inteiramente para vocês, como eu disse há uns tempos, melhor grafismo, melhor informação, melhor qualidade, muitos parabéns. O destaque abraça com muito prazer a Rádio Comercial e todas as boas ideias que chegam nela. Obrigada João. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.